Bom, vamos lá. Comparativo entre lançamento Honor GS3 e Galaxy Watch 4. Por que desse comparativo? Porque a faixa de preço deles é muito próxima. Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra e tem também os links dos meus grupos no Telegram. Tem um grupo focado em promoções da China, outro grupo focado em promoções Brasil e China. Enfim, vamos lá ao que interessa. Estou aqui com o Honor GS3, é um produto bem interessante, já mostro o Galaxy. Para quem não conhece, lançamento, você tem aqui 4G de móvel interna para músicas, tem aqui uma tela AMOLED bem legal com Always On Display, com brilho automático, faz chamadas, enfim, uma série de recursos interessantes. Lembrando que ele não é um top de linha, ele é um intermediário bem completão, intermediário premium. Você tem aqui o aço inoxidável na lateral, muito bom material, botões também bem acabados em metal, tela AMOLED, um tamanho bom, uma tela aí não é gigantesca, mas também é uma tela pequena, um tamanho bom, um tamanho agradável. E tem o brilho automático, enfim, uma tela bem completa, uma tela com muita qualidade. Desse lado aqui, o material aí é excelente, tem o microfone, tem saída de som. Aqui embaixo você tem um plástico texturizado de boa qualidade, no centro tem mais um plástico diferente aqui, bom também. E ainda mais, bem lá no centro, um acrílico com sensor de batimento, oxímetro, também tem um material bacana esse acrílico. Carga aqui é magnética, porém tem carga rápida, então isso é muito bom, você dá uma carinha de 5 minutos e dá para usar por várias horas, por exemplo, é bem interessante. Pulseira removível, a pulseira que vem aqui é muito boa, uma pulseira de couro legítimo, vamos dizer assim, um couro Napa, realmente muito bom. Passador duplo, fecho de metal com o logo Honor, um fecho arredondado muito bonito. Então é um produto realmente caprichado em termos de acabamento, em termos de construção. Vamos lá para o Galaxy Watch 4, esse aqui é um modelo menorzinho de 40mm, lembrando que o Watch 4 tem 40mm, tem 42mm, 42mm, 44mm e 46mm. São quatro tamanhos nessa versão do Galaxy Watch, então é sensacional. Esse aqui é um modelo menorzinho, que em termos de preço compete diretamente com aquele ali, então isso é interessante. E eu gosto desse tamanho desse smartwatch aqui, porque mesmo ele sendo o menor de todos, ainda assim fica bom para quem tem um pulso médio, que é o meu caso, que fica em um tamanho legal, depois eu mostro para vocês. Aqui também tem um acabamento bem interessante, em aço inoxidável, botões também bem acabados, aqui tem sensores nesses botões para medição da gordura corporal, interessante. Gosto desse design mais flat que ele ganhou, mais retão, não tem aquela borda arredondada, ficou muito bonito, na minha opinião. E aqui tem saída de som, embaixo você também tem um material de boa qualidade, um acrílico bem interessante, com carga sem fio, aqui tem um monte de sensores, batimento, oxímetro, pressão arterial, ECG, enfim, tem milhões de coisas aqui, realmente ele é um dos mais completos no mercado. Você tem também aqui pulseira removível, a pulseira é muito boa, não é nada especial, material especial, mas é uma pulseira muito boa. O fecho também de metal, com aquele sistema híbrido e tal, então um smartwatch realmente bem interessante. Bom, com o Honor GS3 no pulso, é um relógio realmente, eu poderia dizer com uma palavra, sublime, é um produto realmente refinado, bem interessante. Ele traz um visual muito agradável, eu acho ele muito bonito, relógio muito bonito mesmo. Traz também um conforto muito interessante, já que os materiais utilizados são muito bons, e é um produto que ele é meio fininho, não é tão pesado, ele é levinho até. E isso traz um conforto bem legal, ele é bem confortável. Gosto muito da ergonomia, é um produto que veste super bem, e tem uma tela simplesmente fantástica, tá? A tela é muito boa, é uma tela realmente muito boa. Essa nova geração do Honor aqui tá bem legal, cores extremamente agradáveis, cores vivas, que eu sempre gosto. O contraste tá muito bom, esse AMOLED tá muito bonito. Você tem imagem super nítida, qualquer ângulo você vê a informação, como vocês estão vendo. Então assim, é um relógio que te entrega uma experiência muito interessante. A Honor recomeçou aí com o pé direito, vamos dizer assim, esse smartwatch tá bem legal. Bom, agora com o Galaxy Watch 4 no pulso, smartwatch realmente sensacional, é um top de linha mesmo. Você colocando ele, percebe isso de imediato, é realmente muito top. Em termos de conforto e ergonomia, eu vou te falar, o GS não fica devendo tanto pra esse modelo aqui não. São muito próximos de conforto e ergonomia, tá? Muito próximos mesmo. E aí tem a questão da tela, né? Aqui você tem um smartwatch top de linha, que traz uma tela simplesmente fantástica. É uma tela realmente muito, muito boa. Vou até colocar do lado aqui o Honor pra vocês verem a diferença, tá? Mas sinceramente, achei as telas também muito próximas. Não achei tão diferente uma da outra, tá? Achei a qualidade realmente muito próxima. Se o Galaxy for melhor, é coisa assim, mínima. Muito pouca coisa mesmo. Assim como a questão do conforto e ergonomia, eles são muito próximos também. Então achei legal o GS chegar perto realmente de um top de linha, tá? Isso é muito bom. Claro, eles foram lançados em épocas diferentes. Já tem um tempo aí que o Galaxy Watch 4 foi lançado. São projetos diferentes de tempo. Mas de qualquer forma, é legal ver um intermediário chegar bem próximo de um top. Bom, falando agora em sistema. E agora que a gente vê a diferença entre os adultos e as crianças, né? Brincadeiras à parte. É aqui que a coisa aperta pro GS. Porque ele é um intermediário. Então ele não vai entregar as coisas avançadas que o Galaxy Watch 4 entrega, tá? Você tem um excelente sistema. Gosto bastante. Tem aqui os atalhos. Pra cima você tem as notificações que é bem organizado, bem legal. As watch faces muito boas também, com personalização. Só faltam agora as watch faces animadas. A Huawei ainda... Huawei não, porque agora é Honor, né? Independente. Não introduziu ainda essas watch faces animadas, tá? Tem boas watch faces, mas faltam as watch faces animadas. Seria legal. Faz falta, melhor dizer. Pro lado aqui você tem as funções rápidas, atalhos. Aqui é o player de música. Você tem 4G de embarcada interna pra músicas. Legal. Tem os atalhos rápidos. Aperta o botão de baixo. Tem acesso aos modos de atividade física. São mais de 100 modos com GPS e com 5 ATM. Aperta o botão de cima você tem acesso a todas as funções. Tem bastante coisa. No review detalhei tudo. Mas é bem completo. A parte de saúde, tá? Claro, não vai ter aqueles recursos tão avançados quanto no Galaxy. Mas tem aí o essencial pra um smartwatch dessa categoria. Monitoramento avançado do sono, com sono REM. Monitoramento de 24 horas do oxigênio no sangue. Muito bacana. As demais funções aí vocês estão vendo. A parte de configurações é legal também pra você atuar no fone Bluetooth. Fazer configurações aí na parte do Always On Display. Colocar esse eno no sistema. Identificar aí vários modos de atividade física. Legal. Vamos lá pro Galaxy Watch 4. Aqui você tem o iOS, que na minha opinião é o segundo melhor sistema aí do mercado. Muito próximo do WatchOS, que é o top de linha atualmente, o sistema da Apple. O iOS realmente fica ali na cola. É muito bom também. Arrastou pra baixo. Você tem aqui os atalhos. Esses menus são personalizáveis, tá? Tem as watch faces animadas que são muito legais, muito bonitas. Gosto bastante. Tem milhares de opções pra você baixar também pela Play Store. É bem interessante, né? As watch faces desse smartwatch. Pra cima você tem as funções, já mostro pra vocês. Pro lado você tem a parte de notificações. Aqui você pode responder notificações, né? Um WhatsApp, por exemplo. Muito legal. Pro lado aqui você vai ter os resumos diários, tá? E funções que você pode ir personalizando. Você pode colocar as funções que você quiser aqui. São blocos. Aperta o botão de baixo. Segura apertado, você abre a Samsung Pay. O de cima ele abre o menu de desligar. E se apertar duas vezes... Deixa eu voltar aqui. Se apertar duas vezes ele abre o menu com todas as funções que estão abertas no momento. Tipo o smartphone. Bem legal. E aí, pro lado eu já mostrei. O watch face eu já mostrei. Pra cima, então, você tem todas as funções. O grande destaque é isso aqui. Play Store. Você pode baixar milhares de aplicativos aqui. Quem sabe milhões. Mas eu acho que não chega a milhões. Chega a milhares mesmo. De apps relevantes, né? Por exemplo, um Spotify, um YouTube, um Uber. Então, ele tem apps realmente famosas e relevantes. E isso é muito interessante, tá? Fora apps de saúde, eu já comentei, tem um monte de recurso avançado. ECG, pressão, oxímetro, N funções avançadas. Ele mede até a gordura corporal usando os botões laterais. É fantástico. Em termos de saúde, acho que é um dos melhores do mercado. É realmente muito bom. Questão de bateria e certificação. E é aqui que o top de linha, ele dá uma chorada, né? Aqui que a galera reclama dos tops de linha. Porque no top de linha você não tem mais do que dois dias de bateria. É muito raro um smartwatch top de linha ter mais do que dois dias. E o Galaxy Watch é exatamente isso. É um dia a dois dias. E, no caso, o Galaxy Watch ainda tem um problema que ele usa o Exxon, né? Que o Exxon não é o melhor processador para gerenciar a bateria do mundo. Ele é mais ou menos. Às vezes dá conta, às vezes não dá. Depende do dia, né? Depende do humor. Então, a bateria vai durar em torno de um dia a dois dias, tá? Se tiver muita sorte, pode chegar a dois dias. Então, a bateria não é o forte da linha Galaxy. Talvez no futuro vocês mudarem de processador, mas com esse Exxon realmente é difícil. De qualquer forma, essa duração no top de linha. O único top de linha que vai acontecer até hoje, que realmente a bateria dura muito, é o TicWatch Pro 3. Bateria até quatro dias. No uso só de notificações, monitoramento de saúde e batimento, tá? Então, ele consegue tudo isso. Então, tá ótimo. No caso aqui do GS, você consegue até 14 dias de bateria no uso básico, só de notificações, monitoramento de saúde e tal, batimento. Se for um uso moderado, uns 10 dias, 12 dias. Se for um uso muito tenso, GPS, de viagem física, 7 dias, 8 dias. Enfim, é um intermediário. A bateria dura muito mais. Qual vale mais a pena, sendo que o preço é muito próximo? Vamos lá. Galaxy Watch, maior vantagem. É um top de linha. Você compra do Brasil e tem um ano de garantia. Show! Então, o GS é um intermediário premium. Você compra no AliExpress, então tem que esperar pelo menos 15 dias para chegar. Então, você tem as maiores vantagens logo de cara já para o Galaxy Watch. Não tem nem o que falar. Com certeza, o Galaxy Watch 4 é muito mais vantagem que o Honor GS. Ele é muito mais interessante em termos de custo-benefício que o Honor GS. Para quem eu indicaria o Honor? Para quem não está em busca de um top de linha. Acredite se quiser. Tem gente que não está em busca de um top de linha. Ele paga o mesmo preço no top de linha para ter um intermediário premium, porque ele não quer essas funções avançadíssimas de Play Store e tal. Ele quer um bom relógio que monitore a sua saúde, que dê para fazer a sua atividade física, que tenha um GPS, que tenha uma memória interna para músicas e, principalmente, tenha muita bateria. É o tipo de usuário que ele dá valor para bateria. Ele não gosta de carregar no relógio todo dia. Ele gosta de carregar uma vez por mês. Três vezes por mês, no máximo. Então, esse é o perfil de quem compra um GS. Quem compra um Watt 4 é outro perfil. Às vezes, a pessoa não definiu o perfil dela, está na dúvida ainda. Esse tipo de vídeo aqui ajuda a pessoa a definir. Então, é isso. Minha opinião vai depender aqui... Ou melhor, na minha opinião, a escolha do relógio vai depender do seu perfil, do seu estilo. Os dois são ótimos. Comprando qualquer um, está comprando um excelente modelo. E é isso. Está aí o comparativo. Na descrição tem o link de review de cada um. O link de compra fico por aqui. E até o próximo comparativo.